Essa feira há dinheiro de checar, por caralho Pelo amor de Deus, é brincadeira, amadorismo Nossa senhora, cara Vou falar a mesma coisa, parabéns ao Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro Que faz 10 rodadas que eu tô falando isso daí Palmeiras E, 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 e Hey como vocês estão, bem vindos a Osmar de Nochas Hoje eu vou trazer pra vocês mais uma react aqui ao nosso canal do YouTube E hoje vamos rasgir às razões corintianas A esse jogo do Palmeiras contra Botafogo Mais uma vitória do Palmeiras Eu acho que os corintianos tentavam secar, né Tentavam secar, mas nada certo Tá na cima do tapé da Palmeiras já pode entregar a taça ao monstro, né? Coríntios ganhou ontem o seu jogo, está jogando bem aí com Roger Guedes, Julio Alberto, tem um grande time, mas Palmeiras, eu acho que já é campeão, pode entregar a taça, está impossível, fora de casa é imparável, uma loucura esse time, deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo, para que você possa assistir a todos os seus canais que vamos arranjar agora mesmo, canais recomendados, são incríveis, é isso, lembrem muito de se inscrever, que é muito importante! Estamos perto de 60 mil aqui no Youtube e também aos 5 mil no Instagram, se você quer acompanhar a gente, nós como sempre, muito gratos com todos vocês, né? Sem nada mais a dizer também, comentem lá em nossos comentários vocês que acharam dessas Reacts, e agora sim, vamos arranjar, vamos lá com tudo! Fala, rapaziada, como é que vocês estão aí, tudo tranquilo com vocês? Tenta feira, a dia de chegar porcada, a dia de chegar porcada, a dia de chegar porcada, a dia de chegar porcada... É o melhor quarentiano, velho, velho... Não, mas vocês estão pegando, velho... O Galo... Não, mas o VAR não, mas o VAR tá certo hoje, né? Pelo menos o VAR acertou, velho... Meu Deus do céu, velho... Enfia a mão aqui atrás, velho... No meu reto... Vai errar como o mágico... Vai errar como o mágico... Vai errar como o mágico... Meu Deus do céu... Meu Deus do céu... Cheio em todo o chão... Vem lá! Caraca... Caraca... Cára do céu... O que que nem ele fez com o... O que que nem ele fez com o... O cara até foi lá no piscinal de ramos da passada que me deu! O cara é que era do salão... Olha aí, filho, passa a bola! Possa a bola, animal! E ele tá pesando 500 quilos, não pode correr na bola! Chega nele... Ai, animal! Tô falando, o que que esse cara tá fazendo?! Esse que tá olimpiz! O cara pôs sobar aqui e ela falou... Tô uma bola que pôs 300 quilos, irmão! Não consegue nem correr, não consegue ter um passe! Acabou! Meu amor de Deus, velho... Você está jogando no profissional, nunca vem aqui na China, irmão. Já tinha perdido uma antes, agora perdeu de novo. Deu um gol de graça para o Palmeiras, velho. É brincadeira, amadorismo isso. Amadorismo. Acabou, mano. É o meu futebol, velho. Uma volta garincha. Foi um pênalti desse, que bota o Palmeiras no jogo. O pênalti do Botafogo nunca esteve no jogo, velho. Só dava Palmeiras. Era nisso que o Palmeiras ia ganhar. E ganhou. 3x1, 63 pontos. Até o brasileiro, velho. Pega a taça. Pega a taça. Vai cá. Golaço. Nossa, senhor. Que golaço. Que golaço. Maluco do céu. Que golaço. Demais. De primeira. Que que é isso? Que que é isso? Maluco. Ah, meu Deus, que o Botafogo vai surpreender o Palmeiras. Que golaço. O que já aconteceu? Uma chapada ali. O cara tomou. Ele já mandou de primeira. Scarpa, vai errar. Vai errar. Gatito. Vamos, gatito. Você caiu, escarpa. Vai, gatito. Pelo amor de Deus. Vê, Scarpa. Tá esperando o que ele. Vai. Vai, gatito. Gatito. Nossa senhora, cara. Pelo amor de Deus, gente. Ó, quando, sabe, o time do Botafogo foi, aos trancos e barrancos, fez o gol, aí vai um lampão, lampão, enfia a mão na bola. O cara enfiou a mão na bola. Os caras pra bater mesmo, né, sim. Bater muito bem. Sai. Nossa. Não, não. Não é possível. Caramba, cara. Desespero. Pelo amor de Deus. É impossível ser cara. Pelo lateral, deitando, enrolando, onde o lateral faz gol. Ah, não, cara. Não é possível, velho. Que que é isso? Timo encardido, cara. Já falei. Entrega a taça logo. Vamos pra Copa do Mundo. Chega desse campeonato, não é demais. Não é demais. Pelo amor de Deus. Ó, ó. Tá abrindo demais. Ó lá. Tô falando, velho. É impossível, cara. Tá pedindo, mano, tá falando assim. Vai gol em mim. Vai gol em mim, pelo amor de Deus, Palmeiras. Vai gol. Não tem como, cara. Ó, é, sabe. Toma pressão. Sai com a bola, perde a bola, toma pressão. Ah. Se você fazer isso daí, com qualquer time aí, vai. Na fase do Palmeiras, se você brincar de perder a bola ali atrás. Sim. Os caras são muito calmos, olha lá. Sim. Você é louco. É, isso é louco. Os Palmeiras é ruim demais. Olha o gol, olha o gol. Gol, 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 gol. Gol, gol. Não é o gol. Pega a Palmeira. O fogal. Pega a Palmeira. Eu sabia, eu sabia que tu ia perder o longe. Já sei qual. A bola tá fogo. Pega a Palmeira. Pega a Palmeira. Pega a Palmeira. Pega a Palmeira. Tu não escapa ou vai errar. Escapa ou vai errar. Escapa ou vai errar. Tu vai errar. Escapa. Rapaz, eu não acredito não. Se esse cara vira assim, eu vou ficar indignado. Erra. 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 O Palmeira empatou de novo, meu irmão. Erra. Pode tirar os olhos. Erra. 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 Que virada Torcedor do Corinthians mais louco que eu já vi Incrível O terceiro gol Ele está em palavra Ele está em palavra Legal 3 3 a 1 O que caras que lanchas é essa? Você se apaga Ninguém te apaga Lanças de lençol Você tem que perder o dinheiro de bons De novo De novo Que caras de lençol Para poder descer Obrigado. 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 Obrigado.